Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e hoje com muitas novidades. A começar com a divulgação que a própria mídia está fazendo, os grupos WhatsApp, redes sociais, de uma série que a Globo acabou de lançar, baseada em um livro chamado Rota 66. Um livro um pouco fantasioso, eu posso dizer porque eu produzi um documentário a respeito. E saiu essa série, Rota 66, a história da polícia que mata. E eu tive a oportunidade de gravar com os protagonistas dessa história, principalmente o que mais é lembrado aqui no livro Rota 66. E vocês vão acompanhar a partir de amanhã a minha série com a versão da polícia, com a versão dos policiais. Então a gente tem aqui uma história que eles dizem baseado em casos reais. Sim, baseado em casos reais com histórias fictícias. E vocês vão conhecer a verdadeira história. O sargento Martinez, um grande amigo, o sargento Everaldo e outros que participaram estarão com a gente neste documentário. Então não é para dizer que eu fiz o documentário porque, ah, é questão política. Não, não é questão política. O sargento Martinez já há muitos anos contribui muito com a história da Rota. E o sargento Everaldo já tem alguns anos que faleceu. Então é um material que eu tenho no meu acervo. E vocês vão acompanhar em uma série do Rota 66, versão policial. A versão de quem estava lá e a versão de quem realmente vai contar o que aconteceu. Não aquela escrita por jornalistas ou historiadores. A gente sabe, como diretor de cinema, que a história você conta como você quer. E você induz as pessoas a entenderem da forma que a gente gostaria que fosse. Então fica aí a primeira novidade. E a segunda novidade é que eu estarei hoje num podcast do Igor Andrige. Um podcast ao lado do Coronel Lira. Imaginem vocês, o Andrige que só bate, bate em oficial. Vai ter um coronel sentado na mesa. Ou é coragem ou é burrice, né? Então estarei lá como convidado para participar desse podcast. Então não percam, esse podcast vai acontecer no canal do Igor Andrige. Hoje, sexta-feira, dia 23, às 19h30. Vou deixar o link também aí na descrição do vídeo. E a última novidade é um convite que eu faço a vocês. Amanhã, sabadão, às 14h às 16h30, estarei ao lado da Rota. Na saída do metrô Tiradentes, que dá acesso à Rota para um bate-papo, tirar foto, falar um pouco sobre o meu trabalho. Inclusive sobre a Rota, onde permaneci por mais de 30 anos. Então espero por vocês. Levem a família, vá com máquina fotográfica, celular, o que vocês acharem importante para que a gente registre esse momento. Como vocês sabem, sou candidato a deputado federal por São Paulo. E estarei junto com vocês na defesa desses policiais e de todos os outros para que a gente tenha mais segurança. Então, nessas eleições, diretor Elia Júnior, 7090, 7090. Conto com a ajuda e a colaboração de todos. E agora, vamos para o vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Elia Júnior, estou aqui no Batalhão da Rota para acompanhar mais um dia de patrulhamento, juntamente com a Rota Noturna. Em breve, teremos novidades. Aguardem. Rota Noturna, Rota Noturna. Rota Noturna, Rota Noturna. Rota Noturna, Rota Noturna, Rota Noturna. A gente vai para a equipe 207 A gente vai para a equipe 207 A gente vai para a equipe 207 Segura! Direita e direita Direita e direita Direita e direita Ele foi preso no que? Ele? Eu não sei, só que ele foi preso. Quanto tempo você está com ele? Não, eu vi agora. Não, quanto tempo você está com ele? Com ele? É. Ele é o que seu? Não, nada. Nada? Nada, é conhecido da Vila. Conhecido da Vila. Quanto tempo você conhece ele? Seis anos. Seis anos? É. Seu amigo? Não, amigo não. Conhecido. Seu conhecido? É. E você não sabia que ele já esteve preso? Já sabia. Estou perguntando isso para você? Não, eu não entendi. Eu sei que ele foi preso, mas no... Ah, eu entendi no quê? No que eu não sei. Quantas vezes ele foi preso? Para que eu saiba, uma vez. Uma vez só? É. E você, já esteve preso já? Não. Não? Cadê o seu documento? Está aqui em casa. Tem que estar com o documento, né? Não, eu só falei para o meu filho, que eu moro aqui. Está na rua, tem que estar com o documento, né? Sim. Quantos anos você tem? 31. 31. É o grande, né? Deu o quê? Qual foi o nome dele mesmo, você falou? Clito. Do quê? Sozinho, primeiro. Qual que é a filha dele? Não sei até mesmo, conheço como clito. Para virar aqui nas cintas das parais, entendeu? Tem 18 anos, só se você está com o documento, é uma chama, certo? O que é, meu senhor? O documento original está onde? Até em casa. O 01 é o seguinte, ó. Ele já teve um problema com a justiça, hein? Na época ele era a vapor da biqueira, pagou a corda dele na FBM, mas está com o documento aqui no original. Não sei o que, mas não. Não sei o que, mas não. O que é que eu faço agora, Daniel? Mostra essa tatuagem para nós, hein? Quem é? O nome da minha mãe. Qual é o nome da sua mãe completa? Genilza Maria da Silva. O que mais tem tatuagem para entrar para a volta? Só esse. Quer dizer o que é para você isso aí? Vira o lado aí. Fala aí para nós o que significa para você. Só vai e depois. Botei esse mão para trás e a pessoa se viu isso para mim. O que mais tem? Não, não, senhor. Mais nada. Onde você mora? Com o Manoel Prea Sobrinho. Mora com quem? Minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã. E quem já foi preso lá fora ou você? Só esse, senhor. Sou você? Sim. Você é o irmão mais novo ou mais velho de Deus? Sou mais novo, o senhor está sem isso, senhor. Os mais velhos nunca foram presos? Não. E o seu pai? Meu pai é para Deus, senhor. Ela está aposentada. Qual que é o rolê? Qual é o rolê? Só estava de passagem, senhor. Com ela? Não. Eu trombeia dali, ela mora aqui em cima. Aí você ficou andando junto com ela? Não, eu acabei de trombear ela ali em cima. Esse documento aqui, o original você tirou aonde? O original está em casa, senhor. Você tirou aonde o seu documento original? Eu? É, não, eu. Em Caieiras, senhor. Em Caieiras. Que lugar de Caieiras? No... No seu nome, eu tirei com a minha mãe, senhor. Com a sua mãe? Quanto ano você tem? Tenho 18, senhor. 18 anos. Você tirou quando o seu documento? 2019, senhor. Lá em Caieiras? Com a minha mãe, senhor. A sua mamãe foi junto com você? Foi, senhor. Quantas vezes você foi preso no tráfico? Uma só, senhor. Que deu errado só uma vez? Não tem mais nada? Não tem mais nada. Qual que é o nome da moça ali? O nome dela é Ieda. Ieda. Quanto tempo você conhece ela? Conheço aqui da rua. Eu moro, passando na padaria, na rua Manuela Pela Sobentos. Eu perguntei quanto tempo você conhece ela? Quanto tempo, senhor. Um aninho. Conheço ela de vista. De vista. Aqui eu estou fazendo uma consulta. Posso citar para ver? Eu estou fazendo uma caminhadinha para usar uma droga. Os dois estão fazendo uma caminhadinha para usar uma droga. E você faz uso da droga também? Não, não tinha uma. Tomamos baseado, senhor. E você ia agora buscar uma? Não, senhor. Eu não tenho dinheiro, senhor. Você não tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Eu só estava tomando hambriuco. Não tomando energética. Só estava de passagem. É? Você está indo para casa? Eu ia para casa por cima. Por cima? Sim. Tem alguma droga com ela ali? Não sei, senhor. Você está junto com ela? Não, eu tombe ela ali. Eu não estava descendo. Não sei se tem droga com ela. A gente não estava com mim. Só tombe. Eu só estava com você. Eu estava com a paciência. Quanto tempo você ficou preso nesse tráfico aí? Você ficou na Fundação Casa há quanto tempo? Pouco tempo, senhor. Pouco tempo, quanto? Uma semana, senhor. Uma semana? Então ficou de graça. Uma semana? Uma semana eu parei. Você rodou com quanto? Eu? Quatro pino. Quanto? Quatro pino. Quatro pino? Foi em 2016. Você rodou em 2016 e saiu quando? Em 2016 mesmo. É? Porque só uma semana. Uma semana. Eu fiquei fazendo serviço comunitário. Serviço comunitário. Aqui no CRAS. Uma semana. No tráfico. É o primário. É o primário. Quanto tempo você ficou trabalhando no tráfico? Duas semanas, três semanas. Três semanas já caiu. Deu errado dessa vez, né? Não, eu parei. Não estou mais em tráfico não. Ou eu estou trabalhando no trânsito de estrada. Você está trabalhando o quê? Lá no McDonald's aqui, em Franco. McDonald's de Franco? Vai começar dia 16, senhor. Vai começar dia 16. É. Já abri minha conta no banco. Certo. Bom. Dá para desvirtuar de novo, hein? Jamais. Mas com a droga não parou ainda, né? Tá certo. Isso aí. Isso aí. Ah, desculpa. Você tem irmãos também? Tem um irmão e quatro irmãs. Quantos cois deles foram presos já? Nenhum. Nenhum? Só você? Só você. Qual a idade dos seus irmãos? Minha irmã mais velha tem 32. Minha irmã mais nova tem 30. Minha outra irmã tem 26. Minha outra irmã tem 24. Minha irmã tem 19 e 18. E seu irmão nunca teve preso? Não. Meu irmão é da igreja. É da igreja? Tá certo. Não, não é da igreja também, não é? Ah. Não está para ele lá. Não está até o lado. Não está tão, né? Não está para ele lá, se está ninho. Pega os seus negócios aqui. Vai ali do lado dela ali. Se liga, hein? Você também. Anda junto com ele. Pode ir embora. Ela quer ir no visual. Ela, né? É. Ela gosta de maconha. Ela gosta de... E assim chegamos ao final de mais um vídeo que mostra o dia a dia dos nossos guerreiros. E antes de finalizar, gostaria de pedir o seu apoio e o seu voto no dia 2 de outubro para deputado federal. O meu número é o 7090. Se puderem, indique para os seus familiares, seus amigos, coloquem nas suas redes sociais para que juntos possamos fazer um dos melhores mandatos que já tiveram até hoje. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Diretor Elia Júnior O Rabu O Rabu O Rabu Obrigado.